Quando existe esse desânimo, se a gente não tratar com ele, ele é capaz de destruir toda a nossa vida. O nosso corpo vai trazer para fora o que está escondido aqui dentro. Eu não sei aqui quem já praticou algum exercício físico, né? E você sabe quando o seu corpo se esgota. Eu lembro quando eu tinha que fazer algumas repetições na academia. E o meu músculo, né? O meu braço já não ia mais. O meu músculo estava pedindo arrego, desesperado. E o professor falava assim, continua, porque é agora que você vai ganhar músculo. Até agora, você só fez um exercício simples, mas quando começa a doer, é que você está ganhando massa. Eu falei, uau! Então é quando começa a doer, quando você diz que não aguenta mais, é que você cresce em Deus. O desgaste físico, sabe? E eu queria falar aqui, incluindo homens que trabalham em serviços pesados. Tem homens que trabalham em serviços braçais mesmo. E chega seis horas da tarde, esse homem está acabado. Detonado. Eu quero dar um conselho para as mulheres. Não tenta resolver nada na sua vida, no seu casamento, com o desgaste físico do seu marido. Quando ele chega em casa, prepara um banho, uma comida. Depois você vai resolver as coisas. Porque o desgaste físico, parece que ele traz irritabilidade. Você já viu isso? Quando você está cansada, você fica irritada. Você responde o que você talvez não responderia se estivesse bem. Mas eu também queria falar aqui de um desgaste físico, que esse é muito, muito, muito forte. Que são as mães com crianças pequenas e bebês. Que estão privadas de sono, de se alimentar corretamente. Estão privadas de ler aquele livro que elas queriam. Estão privadas, às vezes, até de passar um tempo na presença de Deus. Elas estão privadas. E isso gera um cansaço tão forte. Porque quando você não dorme, gente, o descanso é do Senhor. Posso ouvir um amém aí na sua casa? O descanso, ele é de Deus. Não negligencie o descanso. Você precisa descansar. E às vezes, sabe o que eu vejo? Tudo que uma mãe dessa quer. É receber um pouco de cuidado e alívio. Ela ama os filhos. Não quer estar longe deles. Mas ela precisa de um tempo para se recuperar. Gente, eu lembro quando eu tinha as minhas meninas pequenas. Era tão bom quando eu recebia a visita de uma amiga. A minha amiga já vinha com o bolo pronto. Fica a dica aí para você. Se você vai visitar uma mãe que tem bebê. Vai com o bolo pronto. E ela vinha com o bolo pronto. Botava na mesa. Porque talvez ela não teve nem tempo de comer. E aí, as minhas amigas já pegavam o neném no colo. E diziam assim, quer se tomar um banho? Vai lá tomar um banho bem relaxada. Ô gente. Isso é maravilhoso. Aquele alívio que vem. Então se você aí tem amiga. Que ganhou bebê há pouco tempo. Quando você conseguir visitar a sua amiga. Por favor. Ajude ela. Ajude. Porque essa mulher deve estar passando por esgotamento físico. Eu lembro de uma amiga minha. Que ela teve neném. Ela teve uma menina. A primeira menina dela dormia 12 horas. Ela tinha que fazer cosquinha para a menina acordar. Ela pensou. Uau, como é fácil ter filho. Como é legal. Vou ter a segunda. A segunda não dormia 5 horas. E ela falou. O que eu fiz da minha vida? Meu Deus. E ela falou. Se eu tivesse ganhado a segunda. Primeira eu não teria a segunda. E aí. Gente. Foi tão forte. O estresse dela. O cansaço. Que a cabeça. O cabelo dela começou a cair de tufo. E sabe aquelas bolas no meio da cabeça. Eu não sei se é alopecia o nome dessa doença. E ela começou. E ela desesperada. Porque. Quando o esgotamento físico. Não é tratado. A pessoa não descansa. Aí nós vamos chegar. No segundo lugar. Onde o desânimo chega. Que é o esgotamento emocional. Pessoas que passaram por perdas traumáticas. Mulheres que foram abusadas. Seja sexualmente. Fisicamente. Ou verbalmente. Pessoas que atravessaram vales de humilhação. Os fracassos que se escondem. Nos recônditos da alma. Coisas que talvez as pessoas nem sabem. Estão aguardadas. Aí tem pessoas que tem colapsos nervosos. Quando passamos por pressões emocionais. E nós não conseguimos refúgio para a nossa alma. Onde moram as dores e os traumas. Deixa eu falar para vocês. Quando existe esse desânimo. Se a gente não tratar com ele. Ele é capaz de destruir toda a nossa vida. O nosso corpo. Vai trazer para fora o que está escondido aqui dentro. Esgotamentos emocionais podem gerar depressão e síndrome de todos os tipos. De todos os tipos. A gente vê. Mas eu também queria falar. Sobre o esgotamento espiritual. Que é uma área onde o desânimo chega. A gente se viu, né? Ano passado. Quantidade de pastores que se suicidaram. Aquela classe que a gente pensou. Essa nunca vai ser atingida por depressão e suicídio. E nós podemos ver vários suicídios. Tanto no Brasil. Quanto em outras nações. De pessoas. De ministros. Que estavam desistindo. Mas sabe por quê? Vou dar uma comida mais forte aqui hoje. Porque o ministério. Ele pode ser o maior inimigo do seu crescimento com Deus. Eu tiro pela minha vida. Eu lembro quando não tinha ministério. Eu não tinha a pressão de estar aqui. Não tinha nada. Eu ia simplesmente para o lugar secreto. Para ficar com Ele. Eu não tinha pressões. Eu não tinha medos. Eu estava naquele lugar da presença de Deus. Todo ministro começa nesse lugar. Todo ministro é chamado nesse lugar de intimidade. Mas vai chegar uma hora que Deus vai olhar para você. E aí você está tão cheio de Deus. Você já foi tão moído. Tão curado. Que Deus vai falar para você como Jesus falou para Pedro. Ei Pedro. Depois de todo o processo. Tu me amas? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. Vai chegar uma hora. Depois dos processos. Que Jesus vai olhar para nós. E dizer olha. Amo o que eu amo. Por favor. Amo o que eu amo. Lá em casa eu tenho uma cachorrinha. A Mel. E eu tenho uma filha de 5 anos. E a Bela é muito apaixonada pela Mel. Muito apaixonada. Eu acho que é a pessoa da casa que mais ama a cachorrinha. E é engraçado que quando eu chego em casa. Não basta eu cumprimentar a Bela. Ela traz a cachorra porque eu preciso cumprimentar a cachorrinha também. E aí qualquer pessoa que chega lá em casa. Não basta cumprimentar a Bela. Tem que cumprimentar a Mel. Então ela já pega a Mel no colo. E se a visita chega ela diz olha, olha, olha. Dá oi para ela. E aí eu observando aquela cena. Aí eu falei, ô Bela. Não basta te amar, né. Tem que amar o que tu ama. E Deus falou comigo. Eu também sou assim filha. Não basta me amar. Precisa amar o que eu amo. E todas as vezes que Deus. Nós nos achegamos a Deus. Ele vai nos jogar para as coisas que Ele ama. Eu lembro que quando em 2005 eu só me enchia da presença de Deus. E tinha na minha vida espiritual uma insatisfação. Parece que era tudo vazio. Não sei se você já sentiu isso. Ai, está tudo tão vazio. Eu busco. A presença de Deus está aqui. Mas eu estou me sentindo tão vazia. Parece que a minha religião é vã. Ai, Jesus. E aí eu comecei a clamar. Porque não é a gente que clama, não. É o próprio Espírito que clama dentro de nós. Quando você caminha com o Espírito Santo. Ele invade as suas orações. Você já não começa mais a orar o que você quer. Você começa a orar o que está no coração de Deus. E parece que naquela época. Eu falei. Pai, o que o Senhor ama aqui em Criciúma, nessa cidade? Eu quero amar também. Já não bastava só eu sentir o amor de Deus. Mas parece que eu tinha que amar o que Ele amava. E Ele me mostrou as prostitutas dessa cidade. As pessoas mais improváveis. E eu podia pensar que Ele amava qualquer pessoa. Eu falei. Deus, o Senhor ama as prostitutas. E Ele falou. Sim, eu amo. Elas são minhas filhas. E eu não desisto delas. E eu quero que você as ame. Eu quero que você as chame para perto. Eu quero que você suba aquela zona de prostituição vestida de mim. Nós precisamos amar o que Ele ama. E parece que quando nós entramos nesse lugar. O Espírito Santo vem de uma forma tão profunda. Mas mesmo assim. Às vezes. Os desânimos vêm. As vontades de desistir de tudo. Quem já nunca falou isso? Ah, eu vou desistir de tudo. E parece que Deus. Ele acende. Sabe? Algumas luzes internas. Para você parar. Para, filha. Eu lembro que ainda. Ano passado. Eu tinha aceito tanto convite para ministrar. Tanto convite para ministrar. E um dia no avião eu estava tão cansada. Tinha ministrado em duas cidades. Dois estados muito longe um do outro. Tinha dormido três horas por noite. Eu estava com saudade de casa. Cansada. E eu falei. Ah, Deus. Eu estou tão cansada. E o Senhor falou assim comigo. Não ignore os sinais que você precisa ser restituída. De tudo que você deu para a multidão. Não ignore os sinais que eu tenho dito para você parar. Para você me ouvir. Então o esgotamento espiritual, ele acontece. Sabe? Eu identifico também. Eu não sei você. Que está na linha de frente. Mas quando eu tenho excesso de aconselhamento. Eu me sinto esgotada. Quando eu vou aconselhar. Eu me sinto esgotada. Sabe? Uma coisa que esgota espiritualmente você, o ministro. É problemas não resolvidos dentro da sua casa. E existem pessoas que vão ignorando os sinais de que você precisa ser restituído. Sabe? E ainda existem os desgastes. Não só quando as coisas são ruins. Mas existem os desgastes quando ainda que esteja tudo bem. Quando tudo está bem. Eu lembro que eu estava lendo a palavra. Vários homens ali, quando passavam por momentos de guerra, de desgaste. Sabe? O desgaste vinha depois de uma vitória. Pessoas que passavam por pressões terríveis e venceram. Se encontravam depois num canto jogadas. Eu me identifiquei muito. Eu já falei, né? Que eu mesma, né? Após ministrar. Eu já fui tão assim. Jogada num canto com desânimo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você tem ela nas suas mãos. Em Juízes 15 e 14. E os céus hoje vão liberar um segredo pra nós. Como vencer esses momentos de desânimo? Como vencer essas horas que você fica sem resposta? O que fazer? Vamos lá. Juízes 15 e 14 diz assim. Quando os homens, trazendo sanção, se aproximava da cidade de lei. Os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio sobre sanção. E as cordas que amarravam seus braços. Se tornaram como fios de linho queimados ao fogo. E os laços que o prendiam. Se soltaram das suas mãos. E ao ver a carcaça de um jumento. Imediatamente. Pegou a queixada do animal. E com ela matou mil homens. Então bradou. Com a queixada de um jumento. Eu os amontoei. Com uma queixada de jumento. Abati mil homens. Quando parou de bradar. Jogou fora a queixada. E aquele local passou a se chamar como Ramate. Colina da queixada. Sentindo grande sede. Sansão clamou ao Senhor. Dizendo. Foste tu ao Senhor. Que alcançaste essa maravilhosa vitória. Pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede. E cair nas mãos desses incircuncisos. Então Deus. Fez abrir a rocha. Que há na cidade de lei. E dela brotou água. Sansão bateu sobre as suas. Sansão bebeu. Suas forças foram revigoradas. Ele recobrou o ânimo. E foi por isso. Que se deu a essa fonte. O nome. A fonte do que clama. Que permanece fluindo. Até os dias de hoje. Uau. Sansão estava naquela fase. Que os filisteus queriam saber. Qual era o segredo dele. Por que que ele era tão forte. E eu estava pensando. Né gente. Se os filisteus. Gostariam de saber qual é o segredo. Era que Sansão não era um homem forte fisicamente. Eu quando era criança. Nas escolinhas dominicais. Né. Quando a gente ia pintar sobre a historinha de Sansão. Era sempre um homem muito forte. Musculoso. Mas se fosse assim. Seria então fácil. Uau. A força dele está no músculo. Mas não. A força de Sansão. Era Deus sobre ele. É igual aquelas pessoas que você fala. E olha assim ó. Meu Deus. Não dou nada pra essa mulher. Mas quando ela abre a boca. Olha o que tem. Olha pra um homem. Não dou nada pra esse cara. Não tem nem cara de ser. Mas parece quando ele toca. Quando ele ministra. Quando ele fala. É como que cadeias são quebradas. É uma força. E Sansão ele era assim. Ele não tinha cara. Então. Sabe o que eles fizeram os filisteus? Eles amarraram. Aí Sansão começou a brincar né. Sansão falou. Olha. Se vocês me amarrar com uma corda tal. E. E faça tal coisa comigo. Essa é o segredo da minha força. É igual a criptonita pro. Super homem. E aí. A Bíblia diz que os filisteus então amarravam ele. Mas aqui diz. Que os. Os fios né. Essas cordas foram queimadas como. Laços que prendi e soltaram. Foram. Como se fosse. Acho que linha. Da força que veio sobre ele. Mas é interessante que depois de uma vitória como essa. Depois de ele matar mil homens. Que ninguém. Conseguisse vencer ele. Ele reconhece que foi Deus que fez. Que não vinha dele. Mas ele se sentiu tão cansado. Ele se sentiu com tanta sede. Logo após essa vitória. Então. Ele clamou. E a Bíblia diz. Que a água. Brotou. De uma rocha. E eu queria falar pra você. Para desgastes espirituais. Para. Cansaços. Quando estamos desanimados. Você precisa. Ter um encontro. Com a fonte. Do que clama. Com essa fonte. Que nasceu de um lugar improvável. Do meio de uma rocha. E eu quero falar pra você. Que alguns desgastes espirituais. Nos empurram. A descobrir fontes. Em lugares que nós jamais imaginamos que teria. Com a fonte. Com a fonte.